O humorista Carlinhos Maia anunciou que a sua sogra, Thelma Guimarães, morreu na noite desta terça-feira. Ela era professora e estava na UTI após uma grave cirurgia no coração. Thelma deixa cinco filhos. Infelizmente, a mãe de Lucas, Tiago, Babau, Cauã e Carol partiu para os braços de Deus. Obrigado pelas orações e toda a fé, informou o comediante. Só gratidão a todo apoio desde o início, a todas as vezes que você brigou por nós. Você era boa demais. Certeza que Deus precisou da sua força em outra missão. Um beijo, minha sogra. Completou Carlinhos Maia. No fim do mês passado, Carlinhos Maia negou que a cirurgia de Thelma no coração tenha acontecido por permuta. E mostrou o orçamento de 194 mil reais, feito pelo hospital, para provar que o procedimento foi pago. Nós temos o maior engajamento do Instagram. Ganho muito mais. Jamais farei a permuta, principalmente em questão de saúde e cirurgia. O Lucas vai pagar. Ele tem dinheiro para pagar a cirurgia da mãe dele. Rebateu Carlinhos Maia. Para mais informações, acompanhe o canal. Fique por dentro o News. Não deixe de se inscrever. E ativar o sininho. 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 E ativar o sininho.